Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, volante argentino vindo para o Mengão, Vidal em duas semanas jogando pela Libertadores no Mengão e Cebolinha, mais distante do Flamengo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, se você é rubro-negro e mora fora do Brasil, eu tenho uma solução que muito vai te ajudar. Fanatiz. Fanatiz é o site que passa todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, do Campeonato Argentino, da Copa da Argentina. Futebol sul-americano fora da Sul-América é na Fanatiz. Novidade para você, você não precisa efetuar a sua compra. Você tem aqui com o canal Flamenguista em Portugal uma semana livre de testes, sem você pagar nada. Basta você clicar no link aqui na descrição desse vídeo ou no QR Code aqui em cima. Você paga 5,99 euros por mês e tem aí um dos melhores preços para acompanhar sem ter que ficar procurando naquele site pirata, naquele link do Fidoso, para que você veja tranquilo os jogos do Mengão. Aqui em Portugal, amanhã, por exemplo, não vai passar no Canal 11 aqui o jogo do Flamengo. Eles preferiram passar Palmeiras e Atlético Mineiro. Você com Fanatiz paga 5,99 e vê esse e muito mais jogos do Mengão. Então não perca tempo, faça a sua inscrição pelo meu link na Fanatiz e pode ver uma semana grátis sem ter necessariamente que comprar a Fanatiz. Tá bom? Fanatiz é apoiador do canal Flamenguista em Portugal. Galera, muita coisa para a gente falar sobre o jogo de amanhã, sobre o Campeonato Brasileiro. O Flamengo caiu para nono, Flamengo caiu para nono colocado no Campeonato. América Mineiro ganhou de 2x1, do Cuiabá foi para 14 pontos. Esse Campeonato Brasileiro tá maluco, né, galera? Vamos falar sério? Esse Campeonato Brasileiro tá enlouquecido. Time ganhando, time perdendo. Uma confusão danada. Nesse momento, ainda não teve o jogo do São Paulo com a Bahia, ainda não teve o jogo do Curitiba com o Ceará e não teve o jogo ainda, no momento que eu gravo esse vídeo, o jogo ainda entre Corinthians e Atlético Goianiense. Ou seja, né, dependendo dos resultados aí, o Flamengo, eu já disse pra vocês em outros vídeos, pode chegar a vice-liderança. Apesar do péssimo trabalho do Paulo Souza, o Flamengo pode chegar lá 2x1, América Mineiro. O América Mineiro foi pra quarto. Nesse momento, nesse momento, o América Mineiro tá se classificando pra uma nova Libertadores da América, né, o Flamengo caiu pra nono, né, é muito importante a vitória do Mengão. Mengão aí, que tem os desfalques do Arrascaeta e do Gabigol, porém, praticamente o time todo, o Departamento Médico deu uma acelerada na recuperação, praticamente o time todo. Fortaleza é o último colocado do campeonato, em oito jogos teve dois empates e seis, isso mesmo, seis derrotas, né, dois pontos ganham uma das piores campanhas de um participante do brasileiro em todos os tempos, tem de aproveitamento oito ponto três. O Flamengo deve conseguir uma vitória, eu espero, né, com tranquilidade. Além de tudo, além da péssima campanha, o Fortaleza jogou no meio da semana enquanto o Flamengo descansou, né, e nesse jogo do meio de semana, um clássico contra o Ceará que o Fortaleza também perdeu, né, e o Fortaleza jogou desde os dezoito minutos do primeiro tempo com dez jogadores, ou seja, os jogadores, além de jogar um jogo no meio da semana, os jogadores devem ter saído extenuados ali para compensar a falta de um jogador praticamente o jogo todo. Então, a possibilidade da vitória do Mengão amanhã é muito grande, dependendo da sequência dos resultados. O Flamengo, que está com doze pontos em nono, pode chegar a quinze pontos, a mesma pontuação que Palmeiras, Atlético e Corinthians têm no momento de uma gravação desse vídeo, né. O Flamengo só não pode ficar em primeiro nessa rodada porque Palmeiras e Atlético vão jogar entre eles, então, pelo menos pontos serão disputados, então o Flamengo necessariamente pode ficar atrás. O ideal até é que o Corinthians perdesse para o Atlético Goianiense. Hoje, oito e meia da noite, aí no Brasil, daqui a pouquinho, daqui a meia hora, teoricamente, que você está vendo esse vídeo, era legal torcer para o Atlético Goianiense, torcer pelo empate entre o Palmeiras e o Atlético Mineiro, o Flamengo ficaria em terceiro, poderia ficar em terceiro na tabela a um ponto dos líderes, o que seria maravilhoso para o Flamengo. De fato, o Flamengo, apesar do mal futebol apresentado aí sobre a batuta do Paulo Souza, o Flamengo dá uma sorte danada que esse campeonato, teoricamente, é um campeonato que parece aquele de 2020, que ninguém queria ganhar. E aí, galera, pode haver essa possibilidade, mesmo jogando muito mal, o Flamengo chegar à sua quinta vitória consecutiva e, consequentemente, poder chegar aí no topo da tabela, no topo da tabela, a nossa sequência foi mais fácil. Esqueci de dizer, agora está acontecendo o Ceará e Curitiba também, o Curitiba está com 13 pontos e o Curitiba ganhar do Ceará lá em Fortaleza, ele também fica na frente do Flamengo. Como eu disse, esse campeonato é realmente muito complicado, mas, além da possibilidade da saída do Paulo Souza, Jorge Jesus já está empregado, os treinadores estão se empregando, Carvalhal, para quem não sabe, Carlos Carvalhal já foi, já está empregado no Al-Had, no Emirado dos Árabes Unidos, as possibilidades de treinador vão se recuando, que eu disse aqui. Acho que, em julho, o Cuca deve vencer o treinador do Flamengo numa possível queda do Paulo Souza. Mas vamos falar de jogador, né? E aí, galera, é o seguinte, muita gente falando muita coisa e parece que Everton, Cebolinha, pode não fazer mais parte das intenções do Flamengo. Saiu aqui na bola de Portugal, hoje, agora à tarde. Flamengo perto de deixar cair Everton. Everton é um grande desejo do Flamengo para reforçar o plantel de Paulo Souza. Mas o negócio, explica uma rádio brasileira, não terá pernas para andar. Tudo porque o clube brasileiro só está interessado num empréstimo com opção de compra, enquanto o Benfica dá total prioridade a uma transferência a título definitivo. e explica o jornal que a Sade encamanhada sublinhou, junto do Flamengo, que só negocia o Everton por valores entre 15 a 18 milhões de euros, de forma a recuperar grande parte dos 20 milhões que investiu para contratar o extremo do Grêmio no verão de 2020. Esse descontro entre as partes deverá levar o Flamengo a olhar outros alvos do futebol europeu e deixar cair Everton. Na lista do Flamengo também estão Sebastião Villa, do Boca Juniors, Ferreirinha do Grêmio. Olha, Ferreirinha do Grêmio é um jogador que parece muito com um jogador importantíssimo que o Flamengo perdeu, que é justamente o Michael. O Ferreirinha é um jogador muito parecido com o Michael, um jogador que já esteve como um jogador desejado pelo Flamengo, fez muito boas partidas pelo Grêmio, está no Grêmio desde 2016, teve o seu contrato renovado, o Grêmio, com uma situação muito complicada, pode pensar em ceder o jogador, ceder o Ferreirinha. E Sebastião Villa, outro jogador que disputa a Libertadores, o colombiano do Boca Juniors, é um nome que volta e meia é falado para clubes brasileiros, quem sabe o Sebastião Villa, craque do Boca Juniors, pode vir a integrar também o time do Flamengo. O Sebastião Villa, que foi jogador das categorias de base do Tolima, tem 26 anos e no Boca Juniors desde 2018, 81 jogos, 17 gols. Você imagina estar com o Sebastião Villa como jogador do Mengão? Queria saber de você aí, eu fiquei curioso agora. Cebolinha, quem você preferia? Cebolinha, Sebastião Villa ou Ferreirinha? Coloque aí nos comentários a sua participação, é muito importante. Vou dizer a vocês, para substituir o Michael, para mim o melhor nome seria do Ferreirinha. Exclusividade aí para o Brasil, hein? Sebastião Villa e Ferreirinha, não vi ninguém do Brasil falando e eu estou trazendo aqui em primeira mão para você que vê o canal Flamenguista em Portugal. Mas não é só de Cebolinha que se fala. Tem-se falado muito de Arturo Vidal. E Arturo Vidal diz o seguinte, a gente de Arturo Viral quer encerrar sua transferência da Inter para o Flamengo dentro de duas semanas. Reportagem da mídia chilena. Ou seja, se o Cebolinha passa a ser um sonho distante, e a gente tem aí Ferreirinha e Sebastião Villa na mira do Flamengo, ou Arturo Vidal parece que está cada vez mais perto do Flamengo. A gente do meio-campista Arturo Vidal está se esforçando para conseguir uma transferência para o Flamengo, finalizada para o jogador de 35 anos nas próximas duas semanas. Isso de acordo com a edição chilena do jornal chileno iChile, que informa que os gigantes brasileiros ainda não estão completamente certos, que querem concluir um acordo de Vidal devido à sua idade, mas que seu agente, Fernando Felicete, está pressionando pelo acordo. Vidal está quase certo a deixar o Inter nesse verão. Com o Flamengo sendo um forte elo de transferência há algum tempo, as negociações estão em andamento. O único impedimento por parte do clube brasileiro é que o técnico Paulo Souza pretende construir um projeto em torno de jovens talentos, e está cético em adicionar um jogador de 30 e poucos anos. No entanto, o chileno e o Flamengo estão em um amplo acordo e seus representantes estão trabalhando continuamente para formalizar um acordo nas próximas duas semanas. Ou seja, pelo que diz a imprensa chilena, quem está impedindo de um acordo entre Flamengo e Arturo Vidal é o treinador Paulo Souza. A grande verdade, pessoal, é que o Flamengo, o certo, teoricamente, é dar prioridade ao treinador e o treinador poder montar a sua equipe. Por outro lado, a gente sabe que o Paulo Souza não vai continuar há muito tempo à frente do elenco do Flamengo, porque o Paulo Souza é um técnico muito fraco. Então, eu acho que, às vezes, fazer o errado é o certo. Ou seja, eu, mesmo o Paulo Souza não querendo, eu fecharia com o Arturo Vidal, porque eu sei que a vida do Paulo Souza não é longa no Flamengo. Muita gente diz aí que ele teve oferta de times italianos, lorota isso. Uns dizem, ah, Fiorentina. Meus amigos, o Fiorentina está muito bem com o técnico há duas temporadas seguidas. Vai para a terceira temporada. Não tem a menor possibilidade do Paulo Souza ser contratado nesse momento por nenhum time do mundo. Então, o Flamengo vai ter que, em algum momento, realmente passar pelo desconforto. A diretoria cometeu um erro em contratar o Paulo Souza e vai ter que, em algum momento, consertar esse erro e tirar o Paulo Souza. E, obviamente, com a saída do Paulo Souza, Arturo Vidal pode fazer parte do elenco do Flamengo. Eu queria saber de você que está aqui, sempre acompanhando os meus vídeos, sempre junto de mim aqui. Quem que você fosse fazer uma queda de braço? Quem que você gostaria que estivesse no Flamengo? Paulo Souza ou Arturo Vidal? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. É sempre muito importante para a gente. Então, não deixe de comentar aqui. É muito importante que você comente aqui nos vídeos. Eu vou deixar a minha opinião. Para mim, o Paulo Souza já faz hora extra no Flamengo, já deveria ter sido mandado embora há muito tempo. Ah, você fala isso porque você queria Jorge Jesus. Não, Jorge Jesus já fechou com o Fenerbah. Infelizmente, Jorge Jesus não foi contratado. Eu prefiro que o Flamengo continue, e nem que seja aí como se espera, né? Espera que o Paulo Souza caia e se traga o Cuca. Que vem o Cuca. Eu prefiro ter o Cuca no Flamengo do que o Paulo Souza, porque, para mim, o Paulo Souza é um técnico que já não deu certo para o Flamengo, mas estou interessado em saber a sua opinião. Mas, galera, não são só esses nomes que estão em voga aí para serem contratados pelo Flamengo. Existe aí uma consulta do Flamengo por um volante argentino. Caso não dê certo a contratação de Arturo Vidal, outro volante pode ser colocado, né? E o nome dele é Lucas Robertoni. De acordo com o portal torcedores.com, o Flamengo já definiu seu novo alvo após descartar a contratação de Thiago Mendes. Diga-se de passagem, graças a Deus, que o Thiago Mendes não vem para o Flamengo. Eu vi alguns jogos dele no Lyon. Sempre que eu vi, ele sempre jogou muito mal. Então, tomara que seja verdade mesmo que o Thiago Mendes não vem mais. Trata-se do volante Lucas Robertoni, que foi revelado pelo Vélez Sarsfields e caminha para a sua terceira temporada no Almeria da Espanha. O argentino tem bons números nas últimas temporadas pelo clube espanhol, que disputa a La Liga na próxima temporada. Em 2021 e 2022, Robertoni marcou quatro gols e deu quatro assistências em 27 jogos. Ele é o nome visto que pode agregar ao elenco do Flamengo. Porém, segundo o canal Grupo Flamage, Robertoni não está interessado em retornar ao futebol sul-americano. O interesse do jogador é permanecer no futebol europeu para ganhar cada vez mais espaço no velho continente. Mas, muitas vezes, você ficar escondido em clubes que absolutamente não disputam nada, às vezes, voltar para a América do Sul e fazer uma boa temporada pode ser uma forma de crescer. Vamos ver qual é a intenção do Robertoni. O Robertoni, jogador revelado nas canteiras do Vélez Sarsfield, fez 63 jogos pelo Vélez de 16 a 2020, marcando 11 gols. No Almeria, tarde desde 2020, 51 jogos, 6 jogos. É jogador titular do Almeria. Eu vi alguns vídeos dele, parece aquele volante boxe-boxe com muita presença na área também. Quem sabe aí, Lucas Robertoni pode vir a vestir a camisa do Flamengo. Só nesse vídeo, galera, só nesse vídeo, olha quantas novidades que você teve direto aqui da Europa. Falamos em Cebolinha e falamos também no Vidal, que é mais público. Estou trazendo novidades que muitas... Pode ser que você não tenha ouvido aí no Brasil. Lucas Robertoni, Ferreirinha do Grêmio, Ferreirinha do Grêmio, e ainda Sebastião Villa do Boca Juniors. Três nomes que, muito provavelmente, aí no Brasil, vocês não sabiam desses nomes, mas aqui, como é um canal europeu, vocês acabam sabendo aí de possibilidades que possam vestir a camisa do Flamengo. E você, amigo, qual desses nomes você gostaria que estivesse vestindo a camisa do Flamengo? Coloque aqui nos comentários. É muito importante a sua participação aqui no canal Flamenguista em Portugal. Não deixe de se inscrever no canal Flamenguista em Portugal, hein? Quando chegarmos a 100 mil inscritos, eu vou sortear para vocês, eu vou sortear para vocês... Opa, quase não consigo mostrar uma camisa oficial do Flamengo como essa aqui. Então, se inscreva aí no canal Flamenguista em Portugal para que você possa concorrer a essa camisa. Agora, se você falar assim, olha, Flamenguista em Portugal, estou com um casaco maneirão do Flamengo aqui, dá uma olhada aí, um casaco com capuz aqui do Mengão. Se você ama produtos rubro-negros como eu, eu vou dar uma dica de você comprar produtos oficiais do Flamengo com enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então, vamos lá, galera. Loja que espaço rubro-negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, linha 3 no manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo. Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar. Comprar 2G é o meu. Aí está aqui, vocês estão vendo aqui no cantinho, R$ 299,99. Aí, primeiro, a primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro-Negro, manda aqui, primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30,00 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar FLA em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você é do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50,00 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro-Negro, usa aí, cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado Rubro-Negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Então, galera, lembrando, live amanhã, pré-jogo, mais cedo, pessoal. Live pré-jogo amanhã, a partir de 10 horas da manhã do Brasil. A partir de 10 horas da manhã, a gente vai mudar como jogo amanhã, 4 horas da tarde do Brasil. 10 horas da manhã. Fique ligado aí, põe aí no seu despertador, acorde mais cedo amanhã, a partir de 10 horas da manhã. Teremos live pré-jogo, live pós-jogo, logo depois do jogo, e vídeo, enfim, toda a programação normal do canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.